A CIDADE NO BRASIL E os salvos não vão ficar ao léu Mas com Jesus eles irão ao céu Neste país, lá na mansão do Salvador E os trentes salvos que têm um renovo Nas suas almas cantam o hino novo Porque Jesus voltará outra vez Primeiros mortos vão ressuscitar E os salvos Cristo arrebatará Eternamente com Jesus morarão no céu Desperta, oh igreja que está na hora Esta era a última hora Que o Mestre voltará Neste dia quando o sol escurecer A luz do dia não aparecer E a lua em sangue se tornar E os trentes salvos que têm um renovo Nas suas almas cantam o hino novo Porque Jesus voltará outra vez Primeiros mortos vão ressuscitar E os salvos Cristo arrebatará Eternamente com Jesus morarão no céu Queridos e amados irmãos Aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo E sejam todos muito bem-vindos A mais uma edição do programa Despertai da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo Direção geral e apresentação É do nosso pastor Ademar Alves Laceda Presbítero Gabriel Vitor Vos cumprimenta com a mais doce E perfeita paz do Senhor Jesus Cristo Sejam todos muito bem-vindos A mais essa edição do Despertai Edição de sábado Um sábado de bênção Um sábado de vitórias Que o Senhor nos proporcionou E estamos aqui em mais essa oportunidade Para juntos servirmos a Deus E glorificarmos ao Senhor Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia dura Para todo o sempre Presbítero Gabriel Eu vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus Nos trabalhos técnicos O cooperador Mateus Marinho E você do outro lado Nos acompanhando em casa No trabalho No trânsito Aonde quer que você esteja agora Que Deus em Cristo te abençoe Ricamente onde você está nos ouvindo Ou nos assistindo Aqui pelo nosso canal No Youtube IPJC Oficial Muita gente não tem essa possibilidade De assistir De acompanhar a imagem Juntamente com o áudio Mas nos ouve pelo nosso site Pelo nosso aplicativo Que Deus em Cristo Abençoe vocês rica e abundantemente Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos seguindo com todos vocês Aqui na nossa programação Nesse sábado de vitórias Daqui a pouquinho Tem o testemunho especial Tem a palavra do Senhor Aos nossos corações E já de antemão Quero pedir você Para compartilhar o link Para que mais pessoas Também sejam alcançadas Pela preciosa palavra de Deus Nos ajude aí Nos ajude compartilhando Vamos compartilhando Para que mais pessoas Tenham acesso também A esse conteúdo E sejam alcançados Pela palavra do Senhor Então seja um evangelista Online Se você não é inscrito Inscreva-se Ative o sininho das notificações Para que você fique a par De todo o conteúdo Que nós postamos diariamente Aqui no canal E também das transmissões Ao vivo Você pode ainda nos ajudar Deixando o seu like Reagindo aí no coraçãozinho O irmão Matheus Passou para nós Segunda-feira Que atualizou aí Para o formato De computador também Era apenas pelo celular Mas você pode deixar aí O seu coraçãozinho também E vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Compartilhando Impulsionando Este conteúdo Para que chegue Para mais pessoas Para a honra Do nome Do Senhor Jesus Cristo Vamos de louvor a Deus Vamos de louvor ao Senhor Porque a gente tem Muita coisa boa Para falar para os irmãos A viagem para Bauru O culto das crianças Hoje aqui na sede nacional O domingo da família Que nós seremos amanhã A vigília ainda hoje Meu Deus Quanta coisa boa Então não desligue aí O seu monitor O seu smartphone Mas vamos caminhando juntos Até ao horário Das 23 horas Com a benção E a graça do Senhor Primeiro louvor Que abre as cortinas musicais De mais esta edição Do programa Despertai Deus Tu és tudo o que preciso Das trevas ao paraíso Em instante Tu me leva Deus Tu és o meu advogado E eu sei que todos os meus casos Em suas mãos se encerram Deus Tu estás me observando Os seus olhos estão me olhando Tu tens o controle Tu tens o controle nas mãos Deus Nem sequer um passo eu dou Não mereço o seu amor Pelo tanto que te magoei Deus Quantas coisas Eu fiz errado E pensou Tu estar Acabado Uma chance Tu me deu Obrigado Meu Deus 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 Tu conheces os meus pensamentos E eu sei que da sua presença Eu jamais posso fugir Deus Deus Quando ainda eu estava informe Eu sei que os seus olhos Já olhavam para mim Deus Quero viver em santidade Ter contigo intimidade Mostrar que eu sou um cristão Deus Nem sequer um passo eu dou Não mereço Não mereço o seu amor Pelo tanto que te magoei Deus Quantas coisas Eu fiz errado E pensou Tu estar Acabado Uma chance Tu me deu Obrigado Meu Deus Obrigado Meu Deus Que lindo louvor Que lindo louvor meus amados Com a nossa irmã Josiane Deus abençoe Deus abençoe você que está nos acompanhando Em nome de Cristo Jesus O nosso salvador Olha irmão Mateus O irmão Jonathan Falavinha Ele mandou para nós aqui um convite Um convite que inclusive é para a vigília Que nós vamos ter daqui a pouquinho E eu vou mandar para ti aí Para você colocar na tela para nós Pode ser? Colocar na tela aí para nós Para a gente já passar aqui Olha Para os irmãos que estão acompanhando A nossa programação Nesse sábado precioso Nesse sábado de vitórias Então irmãos É daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Da meia noite Às cinco da manhã Nós teremos as vigílias Ou a vigília melhor dizendo De oração Aqui na nossa série nacional Com o pastor Jurandif Falavinha Vai ser assim uma madrugada inteira Na presença de Deus Uma madrugada de bênçãos Uma madrugada de vitórias Então você que está nos acompanhando agora Não fique de fora Aproveite essa oportunidade É daqui a pouquinho Da meia noite Às cinco pela manhã Nós teremos aí Várias participações Nos louvores Os irmãos Louvando ao Senhor Cantando para Jesus Com seus instrumentos Nós teremos aí O irmão Jonathan Falavinha Louvando a Deus Com a sua esposa A irmã Sara Inclusive já deixe engatado aí Também o louvor O irmão Matheus Do Jonathan E da Sara Para a gente ouvir pelo menos Um pedacinho aí Eles vão estar louvando a Deus Nessa vigília Teremos aí O Matheus Falavinha Teremos aí O irmão Rubens Que canta Canta sim Que é uma maravilha O irmão Rubens Tem um timbre de voz Assim maravilhoso E ele vai estar louvando a Deus Também Nessa oportunidade O filho dele O Pedro Meu Deus do céu Como o Pedro canta E canta com muita graça Então Tá aí na tela Pra você nos acompanhar Hoje Hoje Nesse dia 22 de julho A partir das 23 e 45 Os irmãos já vão estar aí Trabalhando A todo vapor No nome do Senhor Jesus Tá bom Então olha O presbítero Cristiano de Colombo Presbítero Cristiano Murbach Vai estar pregando a palavra Teremos o presbítero Elias Clã Junto também Muitos irmãos Participando dessa vigília Hoje Com o pastor Jurandir Falavinha Então Não fique de fora Aproveite a oportunidade E vem conosco participar Vem conosco receber As bênçãos de Deus Rua General de Jama da Rocha Lima 70 Ao lado do terminal de ônibus O Boqueirão Em frente à praça Vamos lá Pelo menos um pedacinho do louvor Com o Jonathan e a Sarah Bem dizendo o nome do Senhor Jesus Eles que vão estar também Adorando a Deus Nessa maravilhosa Madrugada com Deus Aqui na nossa sede Ordenados pelo Mestre Eles entram no barquinho Mas Jesus não foi com eles Mandou que fossem sozinhos De repente a tempestade Se levanta em meio ao lago Era o vento contrário Que soprou naquele horário Às três horas da manhã Desespero toma conta Eles temem pela vida Pois o barco balançava E ninguém tinha uma luz De repente alguém grita Tem fantasmas sobre as águas Porém Pedro olha de novo E reconhece que é Jesus Ele não perdeu o controle Jamais vai te abandonar Se mandou entrar no barco Não vai deixar afundar Quando o vento sopra forte Ele vem te socorrer E em meio à tempestade Não vai te deixar morrer Fique certo que o seu barco Do outro lado vai chegar Podem levantar as ondas Pode o vento assustar Jesus está vendo tudo Está ouvindo o seu clamor Daqui a pouco sobre as águas Ele vem em seu favor Ele vem Ele vem Pra te socorrer Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Cuida de você Está aí meus amados irmãos Essa dupla maravilhosa O irmão Jonathan e a irmã Sarah Que vão estar louvando a Deus Hoje aqui na vigília Na nossa sede nacional E amanhã pela manhã Às nove horas Nós teremos a EBM A nossa escola bíblica Maranata Com o pastor Marinho Que lidera esse trabalho De ensino bíblico Aqui na nossa sede nacional Com os irmãos Às oito e meia da manhã Já tem aquela oração Né Matheus Às oito e meia às nove Né E às nove horas Nós temos então O estudo sistemático No evangelho de João Então irmãos vai ser uma bênção Domingo pela manhã Aqui na nossa sede Nacional Tá bom Às quinze e dezenove horas O domingo da família Pastor Jefferson Henrique Pregando a palavra de Deus Orando em favor de todos Inclusive se o irmão Mateus já tiver ali Separado né Uma dessas revelações Deus alcançando pessoas Através do pastor Jefferson Nós vamos já ouvir na sequência Porque ele vai estar Três da tarde Sete da noite Pregando a palavra de Deus No domingo da família Aqui na nossa sede Nacional Então irmãos de Curitiba Irmãos de região Metropolitana Irmãos das adjacências Aqui também Ao Boqueirão Da regional Boqueirão Vila Carmo Vila Aue Vila Pantanal Jardim Paranaense Você do Alto Boqueirão Que está nos acompanhando Agora E de qualquer lugar De Curitiba E da região metropolitana Que queira participar Conosco Olha não fique em casa não A hashtag agora É diferente né Matheus Hashtag não fique em casa Na pandemia era hashtag Fiquei em casa Mas agora não fique em casa Vem para a igreja Não tem melhor do que A nossa casa Não tem nada melhor Do que a nossa casa Está na casa de Deus O que a nossa família Está no meio do povo de Deus Então vai ser domingo agora O domingo da família Aqui na nossa sede nacional 15h19h Três da tarde Sete da noite Em dois horários Para você vir participar Lembrando que a noite Teremos a participação Da nossa orquestra É claro que um pouco desfalcada Porque grande parte Desses irmãos também Está lá em Bauru Mas nós vamos Ter um grande número Ainda de irmãos Nossa orquestra Graças a Deus É uma orquestra grande E que tem crescido A cada dia Então esses irmãos Que ficaram Vão estar aí Firmes E fortes Aqui na base Como disse o pastor Gênesis Essa semana Na igreja mãe Que é a nossa sede nacional Vamos ouvir aí Pessoas Alcançadas pelo poder de Deus E já já Nós voltamos Com os nossos queridos E amados irmãos Eu quero orar Por uma irmã Que está entre nós aqui Essa irmã Tentou suicídio Uma vez Mas você não morreu Porque Jesus Tem uma obra Para fazer na tua vida Cadê essa irmã Que está aqui entre nós Uma vez Você tentou suicídio Você queria acabar Eu não sei se cortou o pulso E tomou um comprimido Eu não sei Mas você tentou acabar Com a tua vida Você achava que era A melhor saída Para a tua vida Não O Senhor tem vitória Para te dar Faz um propósito com Deus E a porta vai abrir Vem à frente Pensou já em tirar a vida Tentou Mas não adianta Com Cristo Você tem vitória É uma tristeza Que parece que não vai sair De dentro do seu coração É uma angústia Tão grande aqui dentro Parece que não tem jeito Não tem jeito É isso mesmo Irmão Aí você já pensou Em acabar com a sua própria vida Faz um ano Pastor Que eu fui acometida Com uma dor Os médicos Não acham a dor Eu não sei Mas o que eu falo É vendo aí Irmão Está preso na dor Satanás Soltamente dela Soltamente dela Satanás Do suicídio Você queria acabar Com a vida dela Você queria acabar Com a vida dela Capeta Você não vai Você não vai Vou trazer aqui Tá achando que aqui É brincadeira O diabo queria tirar A vida dela Satanás É o teu nome É Seu nome é Satanás Pega a tua bagagem Legião Você queria matar ela É Hein Você queria matar ela Hein Abre a boca dela Você queria matar ela Eu vou Hã Eu vou Você não vai não Eu vou Essa dor Eu vou tirar ela Você não vai Não vai Levanta a mão pra cá Irmãos Satanás Está derrotado Em nome De Jesus Sai Abre os olhos Fala amém Amém Bate palma Impressionante Revelação Meus amados Quantas coisas Que acometem As pessoas Às vezes Enfermidades físicas Às vezes Problemas emocionais Que são Oriundas De perturbação Maligna De espíritos Malignos Que estão ali Me faz lembrar Daquela mulher Encurvada Há 18 anos Imagina Mateus 18 anos Encurvada E Jesus diz Assim Olha Era Satanás Quem mantinha Essa mulher Presa Outra vez Jesus expulsou Um espírito Mudo De um rapaz E ele voltou A falar Espírito mudo E surdo Disse Jesus Saia dele E o rapaz Voltou a falar Então você Percebe É claro Que aqui não Estamos fazendo Uma generalização Dizendo que Todas as doenças São fruto De obra maligna Mas muitas doenças Muitas enfermidades Com certeza São Como vocês viram Agora Nessa revelação De Deus E quantas Perturbações Também Pessoas com depressão Pessoas tristes Pessoas abatidas Pessoas que tem Tudo pra viver Uma vida tranquila Alegre Feliz E abençoada Mas não são Tem tudo E ao mesmo tempo Não tem o principal Que é aquela satisfação Aquela alegria De viver O prazer De desfrutar O que tem Porque é uma tristeza Que não passa E muitas vezes Também Isso pode ser Oriundo De obra Maligna Mas domingo Vamos estar aqui Juntamente Com todas as famílias De Curitiba E região metropolitana Olha Não perca a oportunidade Pastor Jefferson Pregando a palavra de Deus Em dois horários Orando pelos dons Do Espírito Santo O grande coral E orquestra Louvando a Deus Nesse domingo De vitórias Então Não fique em casa mesmo Não perca a oportunidade De forma alguma De estar conosco Nesse domingo Da família Recebendo a palavra De Deus Recebendo as bênçãos De Deus Em um domingo De celebração E adoração Ao Senhor Juntamente Conosco Participe Participe em nome Do Senhor Jesus Cristo Ao lado do terminal Do Boqueirão Em frente à praça Na sua tela Você vai ver agora Imagens de drone Só para você acompanhar Como é fácil Muito fácil O acesso A localização Aqui da nossa Saúde Nacional Você vê aí agora O pátio da igreja Um prédio Anexo à igreja Esse telhado Que os irmãos Estão vendo Agora É a cobertura Aqui Da nossa Sede Nacional Que fica apenas A 50 metros Do terminal Do Boqueirão Essa rua Que os irmãos Vêm Que passa Detrás da igreja É a Anne Frank Então a igreja A cercada A cercada De muitos carros No seu estacionamento Interno Externo E na rua Também Então não perca Essa oportunidade Domingo da família Aqui na nossa Sede Nacional Rua General De Jamba Da Rocha Lima Número 70 Venha conosco Buscar A preciosa Presença Do Senhor Tá bom Meus queridos Nós vamos agora Com mais um louvão E daqui a pouquinho O testemunho especial Para a glória de Deus Ei amigo Lembro de você Nos braços De Cristo Era uma luz Na escuridão Ei amigo Seus olhos brilhavam A Deus entregavam Um vaso nas mãos Nas mãos do Senhor Mas de repente Mas de repente O vento do mundo Sua luz apagou Caindo no chão Ficando aos pedaços Agora te encontro Caído no chão Pegue nas minhas mãos Jesus O seu lugar não foi ocupado Ele vai reconstruir E esquecer o teu passado A hora é agora, amigo Jesus estoura o vaso Mas de repente Mas de repente Um vento do mundo Sua luz apagou Caindo no chão Ficando aos pedaços Agora te encontro Caído no chão Pegue nas minhas mãos Jesus restaura o vaso Ele restaura o vaso Não importa Se é grave O seu lugar não foi ocupado Ele vai reconstruir E esquecer o teu passado A hora é agora, amigo Jesus restaura o vaso Jesus Jesus Estaurará o vaso A hora é agora A hora é agora Vamos acampar Vamos acampar aqui na igreja Agora Dois dias de bênçãos e vitórias Nós teremos Nós teremos uma manhã de oração No Lácio De Londrina Orando por nós E Jesus operando Maravilhas Se programe aí E venha conosco participar E venha conosco Receber as copiosas As bênçãos do Senhor Nós vamos preparando agora Para nós ouvirmos Um testemunho especial O testemunho do nosso Irmão Fábio Pedacinho de unha Que o irmão Mateus Já selecionou aí E na sequência Vamos ouvir esse lindo testemunho Para a glória do Senhor Que Deus em Cristo Te abençoe Em nome de Jesus Abra o seu coração E deixe o Senhor Falar contigo Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai Não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas só te sabe das feridas que eu carrego Já não sou prontos que só tô assistindo E ninguém tem as vagas que eu levo Quando me perguntam eu respondo a ti Eu sou bem Eu sou bem Porque tem Alguém Que sempre fica aqui Quando tudo já me olha Ninguém Me vai desistir Eu sou bem Eu sou bem Porque tem Alguém Que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas só te sabe das feridas que eu carrego Já não sou prontos que só tô assistindo E ninguém tem as vagas que eu levo Quando me perguntam eu respondo a ti Eu dou bem O que tem Alguém Que sempre fica aqui Quando tudo só me olha Ninguém Que vai desistir Eu dou bem O que tem Alguém Que não vai te deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Na tempestade E ficar em paz É que a tua presença me faz 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 É muita presença me faz Deus, e agora nós vamos ao lindo testemunho, e nós temos aqui um convidado muito especial hoje, os irmãos já viram ele por aqui, né, no nosso canal EPJC Oficial, e o nosso irmão Matheus, que está acolhendo os trabalhos técnicos, vai colocar um vídeo, né, que fizemos há dias atrás na chácara do nosso convidado de hoje, que é o nosso querido irmão Fábio. Ei, já já estão aqui, já vem lá, vem, 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 vem. Música Está aí, meus amados, o nosso convidado de hoje, o Diácono Fábio Oliveira, eu conversando com ele aqui agora, né, Fábio Oliveira, Gabriel Oliveira, tá tudo Oliveira aqui hoje, né, Irmão Diácono Fábio, paz do Senhor Jesus, companheiro, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, Presidente Gabriel, a paz do Senhor a todos que nos ouvem através dessa transmissão, estamos felizes, né, por estar aqui nesse momento e fazendo parte desta obra, fazendo parte desse ministério, e que muito nos alegra. Que bênção, é uma alegria pra nós, irmão Fábio, ter o Senhor aqui na programação, os irmãos viram o vídeo ali agora, é, do irmão cuidando dos trabalhos ali da chácara da igreja, e durante toda a vida do irmão, o irmão cresceu nesse ambiente rural, irmão Fábio. Sim, a maioria da minha vida foi dentro de, morando em fazenda, né, tomando conta de fazenda e mais na zona rural, né. Sim. O irmão é natural de qual cidade? A gente é de São Paulo, na verdade, é interior de São Paulo, né, na região de Marília, entre Marília e Bauru, né. E a gente teve uma caminhada, tivemos, moramos ali no estado de Minas, ali no Triângulo Mineiro, e sempre envolvido com fazenda, essas coisas, né. Qual cidade do Triângulo ali, Uzi? Moramos em Iturama. Iturama. Iturama, é. Olha aí que medo. Iturama. E desde quantos anos o irmão começou a trabalhar? Porque geralmente quem vem, né, de uma trajetória assim, de nascer e crescer na vida rural, começa a trabalhar muito cedo, né, irmão Fábio? Geralmente, geralmente começa bem cedo, né, mas eu tive um tempo, não só todo o tempo na fazenda, na área rural, como meus pais tiveram uma separação, eu tive que voltar para a casa dos avós, né, os avós, morar com os avós, e nesse meio tempo eu fiquei na cidade, mas a maioria do tempo foi na fazenda. A maioria do tempo na fazenda. É, morando na roça. E o irmão desenvolveu aquele gosto pessoal de mexer com... Porque tudo que você vai fazendo assim, de forma contínua, você vai se adaptando e acaba se acostumando. Inclusive, eu tive uma oportunidade de trabalhar num figurífico e acabei não me adaptando na época. Por volta, é por questões de gostar mesmo da área. Gostar dos bichos. E o irmão, antes de conhecer a Cristo, como que foi a sua história assim, irmão Fábio? Não dá para a gente esticar muito, mas conta pelo menos um pouquinho para a gente. Aquele dia que a gente estava lá na chácara, o irmão até mostrou cirurgias que o irmão teve, porque o irmão frequentava vaquejadas, essas coisas. Sim, a maioria da parte, teve uma parte da minha vida que a gente era envolvido com essas coisas, né? Festa de peão, cavalgada, essas coisas que fazem parte, né? Sim. Essas coisas. Então, é... E a gente tivemos um pouco de tropeza, mas também não tinha alegria. Eu achava que ela, que era alegria, não era. E nesse ambiente, assim, o irmão acabou se envolvendo, por exemplo, com vícios, bebidas, essas coisas. Sim, sim. O vício foi um negócio que, onde entrou na minha vida e me trouxe muita tristeza. Ficou durante muito tempo, né? Até depois de casado. Foi algo que, onde o diabo, ele teve um êxodo, aproveitando o vício que eu tinha. E trouxe algo na minha vida que me deixou, não só eu, mas também, né? Quem estava à minha volta se entristeceu, porque o vício, ele traz destruição mesmo nesse sofrimento. Com certeza, com certeza. O irmão consegue mensurar, assim, quanto tempo, mais ou menos, o irmão ficou preso pelo vício? Olha, na verdade, eu já coloquei... A gente que mora no meio do mato, a gente... É difícil. É difícil. A maioria das pessoas começa a beber cedo nessa área. É. É. Eu já fui descobrindo, bebendo aqueles golinhos, sabe? Aqueles golinhos que não fazem mal. Sim. E acabou, quando você pensa que não, você está envolvido até o pescoço. Meu Deus do céu. Inclusive, esses dias eu estava vendo um amigo meu com um menino que eu vi crescer, e ele sempre posta uns status, postando essas coisas, sabe? Sim. E eu vejo, até comentei com a Simone, eu falei, eu comecei desse jeito e é isso, Simone. Meu Deus. Achando que é bonito e acabou, né? É. A gente se torna dependente. Irmão Fábio, como que foi a sua experiência de passar por essa paixão, eu diria assim, né? Por essa vida rural, se envolver com as vaquejadas. Você entrou profissionalmente para esse ramo, assim? Não, na verdade foi questão de tradição mesmo, né? Não foi nem assim profissional, né? A gente gostava e eu gostava de estar no meio dessas coisas, né? E, então, onde tinha essas coisas, eu estava no meio. E os acidentes? As fraturas? Eu tenho algumas fraturas no corpo, inclusive eu te mostrei algumas, né? Na época eu competia bastante na região, fazia muito aquelas festas de piões, né? Que tem. E eu estava sempre ali, né? Não era um profissional, mas estava ali no meio. O Senhor Jesus, quando ele aparece para Paulo no caminho de Damasco, né? Ele fala bem assim, olha, dura coisa é recalcitrar os aguilhões, né? Pois é. E os aguilhões ali é justamente aquele ferrão que usa para amansar o bicho. Amansar o bicho, né? E quando foi que o Senhor deu uma espetada no diácono Fábio com o aguilhão da palavra? Olha, eu vou falar para o Senhor. E derrubou o boi bravo. Esse espetão foi a base de sofrimento e provas, viu? Foi provas. A gente veio para o Evangelho mesmo em questões de sofrimento, né? Eu creio que também é o chamado, né? São as portas que Deus vai fechando, outras que Deus vai abrir, mas tudo é para a glória dEle. E Ele fechou as portas para mim, fechou o cerco, meu sofrimento veio e eu achei Jesus na minha vida. E o que foi assim, irmão Fábio, o que virou a chave nessa questão? Foi alguém que Deus colocou no caminho do irmão? Por exemplo, eu estava entrevistando o presbítero Hilton e ele conta que estava indo trabalhar na roça, pegou o caminhão 5 horas da manhã para ir cortar a cana e de repente assim ele sentiu aquele chamado de Deus forte no coração dele, ele começou a chorar. Deus tem suas várias formas, né? Com certeza. Como que foi na vida do Senhor? Sim, com certeza. Na verdade, os parentescos do meu pai, eles são assim, a maioria deles, eles são assembleianos, né? E eles já dirigem, já tem ministério que eles dirigem já faz anos já. Então a gente já ouvia o Evangelho, mas de uma forma mais, né? Mas já ouvia. E o meu avô, ele morreu no nosso ministério, que é a nossa igreja hoje, né? O meu avô, ele teve muito tempo, né? E aí Deus levou e eu já tinha já no meu coração, sabe? Só que a gente já tinha ainda as coisas do mundo que não queria sair, né? No caso, né? O Egito estava no coração. E aí a gente foi, foi, foi. E eu acabei casando com a Simone, casei com a Simone morando na fazenda. E aí começou mesmo as provas, o sofrimento, o vício do álcool dentro de casa, as brigas. O cerco foram fechando. E aí eu falei assim, Simone, a gente, pra gente continuar junto, a gente precisa ir numa igreja. Porque a questão nossa não é mais assim, do jeito que nós estamos pensando. A nossa questão é espiritual. Porque eu já tinha um discernimento, né? Não tinha uma visão concreta, mas tinha um discernimento que o que faltava na nossa vida era Jesus. Aí a gente falou assim, o que nós vamos fazer? Se nós quisermos ficar juntos, vamos procurar uma igreja. Vamos fazer algo pra nós, ver se nós ficamos juntos, né? E vamos viver a nossa vida. E foi isso que nós fizemos. Pegamos aquela, na época nós não tinha carro, né? Aí eu montei num cavalo, ela montou no outro, né? E naquela época a fazenda lá todo mundo conhece. O pastor Jabe, inclusive, conhece a fazenda. Conhece, claro. O Omar Nery esteve visitando lá também um pouco. Ela é seis quilômetros perto da cidade. E pegamos esse cavalo e fomos. Chegou lá no avô dela, que é bem saídinha, assim, na boca da cidade. Deixamos o cavalo e subimos a pé. Falou, vamos procurar uma igreja. Uma igreja independente de qual seja. Vamos procurar uma igreja, né? E aí, nesse dia, Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho. Deus prepara. Deus prepara, viu? O presídio Gabriel. Aí eu lembro até hoje o cooperador Sebastião. Ele falou, meu irmão, como é que você está? Parou o carro, sabe? Conversando assim. Falei, estamos ali, morando na fazenda e estamos procurando uma igreja para nós ir. Só que a igreja que nós foi estava fechada, que era a Assembleia de Deus Madureira. Estava fechada no dia. Falei, não, vamos lá na Pentecostal, assim, assim, assim. Nós já viramos, já no casco, já. E já fomos para a igreja. E lá, depois daquele dia, estamos até hoje, assim, sabe? Claro que teve muitos processos, teve processo de libertação, teve processos, teve muitas lutas ainda acima disso. Mas estamos aqui até hoje. Isso foi no ano de 2006, mais ou menos. Ô, irmão Fábio, e sobre esse processo de libertação, tem como comentar um pouquinho? Porque tem gente que é mais rápido, né? Tem gente que, assim, da noite para o dia o Senhor faz uma transformação e outros vão naquela luta, naquela batalha, até se verem livres completamente do vício, né? Aham, sim. Eu, na verdade, eu conheci, eu só apenas conhecia um tipo de droga, sabe? Eu não fui aquele viciado, não fui aquele que andava nas ruas. Mas conheci, infelizmente, conheci no mundo de rodeio essas coisas, conheci. Sim. Mas o vício que mais, assim, que mais me ficou durante a minha vida foi o vício do álcool. O vício do álcool, é. É uma batalha. Foi difícil. Inclusive, o pastor Jaime, na época, tomava conta do campo de Marília. O Jaime, ele já não aguentava mais de tanta visita que nós pedíamos para ele. Tanta visita. Ela não tinha hora, não tinha, sabe? A semana ligava, é o Fábio de novo, é o Fábio de novo. Oh, Jesus. Né? E foi difícil. Interessante, né? Porque o pastor Jaime também, ele tem um testemunho, assim, né? Sim, exatamente. Bem compadre. Como Deus coloca as pessoas certas para entender a situação. Porque, às vezes, se não fosse alguém que tivesse passado pela mesma experiência, talvez não teria essa paciência de esperar o processo. O pastor Jaime acompanhou de camarote o presbítero Gabriel à nossa prova. Ele ia fazer vigília na fazenda, na época. Meu Deus. Para você ter ideia, presbítero, ficava eu e o Márcio num quartinho de arreio. O Márcio também não era convertido. O presbítero Márcio hoje não era convertido. Sim, sim. Ele chegava lá na fazenda, dois, três capas, para fazer a vigília, né? Em prova da minha vida. E a gente saía lá para o quartinho de arreio, ia beber, ia fumar cigarro, e aquela coisa. Ficava a noite inteira. Enquanto ele estava lá na vigília, nós ficávamos. Vocês estavam lá. Você entendeu? Mas Deus foi mais forte, as orações foram mais fortes, né? E isso era uma dupla luta para o próprio pastor Jaime também. Sim, claro. Porque levava o Márcio. Levava o Márcio, ficava comigo lá e a gente ficava ali, né? Mas Deus ouviu. Deus ouviu as orações e a gente, graças a Deus, teve um momento de eu chorar no pé do rádio. Teve um momento de eu debruçar com o palitozinho daquele ali, uma bíblia do braço e chorar querendo servir a Deus, mas o vício atrapalhava. Jesus. Porque chegava a hora, sabe, sim, é um desconforto danado. Às vezes eu vejo pessoas que é fraco de largar os vícios, eu até entendo, porque não é fácil mesmo. É uma prisão, né? É só a mão de Deus. É o gemo. E essa vida de peão, das vaquejadas e tudo, irmão, foi difícil para abandonar? Não, não foi muito difícil, não. Não foi muito difícil porque, na verdade, você tem que, para você entrar num mundo como esse, depende de muitas coisas, né? Depende de muitas coisas. Você ter um preparamento, você ter um tempo, depois que você casa, depois que você obtém família, já é um caso, além de ser arriscado, né? Além de ser um risco que você vai correr. Está colocando a vida. E você tem as suas coisas para você suprir, a necessidade de um lar, a necessidade de cuidar de uma família. E num mundo como esse, você tem que ter uma mulher que te acompanha, né? É. E a Simone era contra. Estava ali especiando. A Simone era contra. Motiva a mais para não ficar, né? Eu falava assim, se você se machucar trabalhando, eu sou mulher para te cuidar do seu por resto da sua vida. Eu lavo você, eu faço qualquer coisa, mas atrás dessas coisas eu não vou cuidar de você, não. Meu Deus. O recado foi dado. Foi dado. Já fica meio de orelha em pé, né? Então, aí você já... Mas já era Deus trabalhando, né? As portas foram fechando e assim, de uma certa maneira, a gente veio para os caminhos do Senhor. É que nem o nosso irmão falou aqui agora em de pouco. A gente não consegue assimilar os pensamentos de Deus. É, não consegue. Eu mesmo não se vi num lugar como esse, num tempo como esse, dentro da presença de Deus. Como que é agora, irmão Fábio, para você, assim, ver que antes o irmão trabalhava na vida rural, se envolvia com todas essas coisas, mas como alguém longe de Deus, né? Sem ter um contato com Cristo, com a palavra, com o evangelho. Eu digo, aquele contato assim, transformador, que muda, né? Sim, sim. Que faz nascer de novo. E agora o irmão trabalha, digamos assim, praticamente na mesma área, né? Cuidando ali dos trabalhos. Só que agora da chácara da igreja, das coisas de Deus, como que é olhar e ver assim, meu Deus, que diferença. Não, a diferença é muito grande. A gente sabe que a gente sem Cristo, por mais que você está no lugar que você faz, ou até mesmo que você gosta, mas sem Cristo não dá, né, presidente? É um vazio, né? Não dá um vazio, porque é só Jesus que preenche. Porque vai ter dias que você vai estar rodeado de muita gente, vai ter dia de muito tapa nas costas, né? Mas a verdadeira, assim, a verdadeira comunhão, a verdadeira alegria mesmo é estar, você ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está com você. Amém. Que coisa gloriosa. É o que nos torna de pé. É. É o que nos sustenta. O que nos sustenta de pé. Amém. Isso é maravilhoso. E hoje, né, a gente continua que nem o nosso pastor deu essa oportunidade de cuidar dos animais da chácara, né? Está ali na chácara, que é um departamento que faz parte da igreja. Sim. E então, eu costumo brincar com os irmãos e digo, né, o pastor foi a mesma coisa de jogar no sapo que andava, não teve diferença nenhuma. Ô, Diaco, e é interessante porque nessa trajetória da vida rural a gente aprende muita coisa, né? Porque, assim, quando a gente olha para o povo de Israel, desde o início o povo de Israel cuidava de gado. Então, a vida do povo de Deus foi sempre muito uma vida pastoria, uma vida do campo, né? Davi, ele fala assim, o Senhor é o meu pastor. E eu queria fazer essa pergunta para o irmão. Durante o dia a dia ali, das experiências da vida, o irmão vai extraindo muitas lições espirituais também, né? Com certeza. Da própria experiência ali com o gado, com o animal. Ah, tanto os profetas como o próprio Jesus mesmo, ele vai dizer em parábolas, né? Ele vai usar esses termos assim que são da roça, para que o povo entenda, né? E a coisa da roça está entranhada no povo, na humanidade, já desde o princípio. Desde o princípio. E principalmente na nossa fé, no evangelho. Na nossa fé, então você pode ver que tem as parábolas, pode ver que tem, né? Você vai ver que os profetas vão usar os argumentos, né? O próprio Jesus, ele usa a parábola, aquilo que o povo lê, aquilo que o povo, né? E aí Deus vai concluindo a sua palavra na nossa vida. Que coisa maravilhosa. E hoje o irmão está aí, com a família. Estamos aí servindo a Deus, servindo a Deus, graças a Deus. A gente, eu batizei no ano de 2011, né? Servia, levantei, aceitei Jesus em 2006, mais ou menos. Fui num culto onde na época o pastor Eliezer, Eliezer, né? Acho que hoje não está mais conosco. Naquele dia eu levantei minha mão, aceitei Jesus, né? Embora conheci, embora ouvia, mas naquele dia eu falei, não, vou tomar uma decisão agora, né? Vamos aí. E estamos até hoje. Batizei em 2011, né? E estamos até hoje. Que coisa gloriosa. Irmão Fábio, qual é a palavra que você deixa para alguém que está nos acompanhando agora, que se sente assim também, sabe? Algemado, preso pelos vícios. Às vezes, como o irmão comentou aí, e talvez é o caso de muita gente que chora assim, sabe? Chora. Querendo se ver a Deus, querendo largar, mas não tem força, né? Não se vê com condições de abandonar essa prisão. Qual é a palavra de Deus que o irmão deixa para essas pessoas? Eu tenho comigo, assim, o presbítero Gabriel, aquela palavra que diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. E nem os seus braços incluídos para que não possa alcançar. Então, quando eu leio essa palavra, eu sinto muita força com ela. Porque eu creio que o Senhor está comigo. Não só comigo, mas com todos aqueles que também estão longe da presença de Deus. Porque eu creio na onisciência do Senhor, na onipotência. Eu creio que Ele está presente em todas as coisas. Então, eu quero dizer a esses irmãos que estão até mesmo se sentindo vazios, sem alegria, né? Se sentindo abandonados, ou até mesmo, às vezes, se sente e acha que as pessoas estão, assim, de uma certa forma, discriminando. Ou se sentindo sozinho. Deus está aí para te ouvir, meu irmão. Deus está aí para te ouvir, meu irmão. E fazer uma obra muito grande. E eu também tenho aquele versículo no meu coração que diz assim, clama a mim que eu responder-te. Então, não tem portas fechadas. Não tem portas fechadas porque tudo já foi consumado. Tudo já está consumado. Só basta nós querer. Só basta nós levantar nossas mãos, olhar para Cristo e não olhar para nós mesmos. Tem circunstâncias difíceis que, às vezes, é difícil olhar para Cristo. Mas se nós conseguir levantar do pó, levantar e sacudir a poeira, Deus vai nos ajudar. Com certeza. Deus vai nos ajudar. A vitória é nossa. E também, né, irmão Fabio, dá para a gente extrair aí essa questão de clamar ao Senhor. Até para aquele pai e mãe que está nos acompanhando agora. Porque o senhor tinha uma esposa, né? Que estava ali sempre buscando socorro, né? Ao mesmo tempo que o pastor Jaime ia te ajudar na luta com o filho, que hoje também é um obreiro na casa do Senhor. Então, essa pessoa deve perseverar na presença de Deus. Sim, a minha esposa foi uma mulher que eu devo, primeiramente, a Deus. E ela também que envolvia os irmãos dentro de casa, sabe? Ela envolvia os irmãos, chamava os irmãos, sabe? De uma forma simples. Os irmãos chegavam quando pensavam que não, já era um culto. Você entendeu? Exatamente. Coisa gloriada. Os irmãos se reuniam, desciam dois, três carros, né? E aí acabava, o pessoal já ia orar, já ia abrir uma palavra, já começava a cantar hino, né? E aí eu fui me entretendo com os irmãos, mas ainda não era ainda... Deus foi trabalhando. Eu fui me entretendo com os irmãos, conversando, e aí Deus, o Espírito Santo tocou mesmo forte. E eu não resisti, caí nos pés do Senhor. Tá aí, meus amados, o vibrante testemunho do nosso querido diácono Fábio Oliveira. Que alegria estar com o irmão aqui hoje. E eu queria pedir para o irmão orar agora pelos amados que estão acompanhando a nossa programação, interceder por eles. São muitos pedidos de oração que vão chegando, pessoas necessitadas e pessoas também que estão vivendo nessa prisão. Volta e meia, que no culto, né, Deus sempre mostra para o pastor alguém que quer se ver a Deus, mas ainda está preso na bebida. Quer se ver a Deus, mas ainda está preso no cigarro. Quem sabe nesse momento de oração o Senhor não quebra de uma vez por todas, né, diácono Fábio? Esses grilhões, essas cadeias, e coloca essa pessoa em liberdade para se ver o Senhor com alegria. O irmão com a palavra. Amém. Vamos orar então. Glorioso Deus e eterno Pai. Pai querido, eu neste momento, nós estamos aqui, Senhor, neste momento de oração, para aclamar, Senhor, aleluia, para interceder, Senhor, pelas vidas que neste momento estão escravizadas, Senhor. Em outra hora, meu Pai, eu também se encontrava nessa situação, uma situação, Senhor, de escravidão, uma situação, Senhor, de sofrimento. E o Senhor me alcançou pela misericórdia. O Senhor me alcançou, Senhor, pela misericórdia, Pai. Por isso, eu te peço, neste momento, Senhor, alcança as famílias, alcança estas famílias, Senhor, que estão, Senhor, de uma forma, Senhor, dividida no sofrimento. Aleluia. Escravizado pelo álcool, Senhor. Em nome de Jesus, liberte estas vidas. Há poder no Teu sangue, Senhor. Há poder no Teu nome, meu Deus, para libertar estas vidas. Eu creio, Senhor. Eu creio nos poderes das Tuas mãos. Estenda as Tuas mãos poderosas, meu Pai. Alcança as famílias. Quantas famílias, Senhor, que neste momento almeja, Senhor, uma libertação para o Teu filho. Quantas famílias, Senhor, almeja, meu Pai, uma libertação para o esposo. Quantos vícios, Senhor, da qual o inimigo tem tido êxodo, aproveitado a oportunidade para trazer destruição. E muitas das vezes, Senhor, esses vícios têm derramado sangue, Pai. Tenha misericórdia. Põe as Tuas mãos poderosas. Há poder no Teu sangue, eu creio, Senhor. Livra, Senhor. Alcança neste momento. Eu creio na Sua uniciência. Eu creio na Tua unipresença, meu Pai. Ô Deus poderoso. Ô Deus bendito. Deus que sabe todas as coisas. Tenha misericórdia, Pai. Glorifica o Teu nome na vida deste jovem que está preso no vício da droga. Ah, Senhor, glorifica o Teu nome que está, aleluia, nesta vida. Que está precisando de uma libertação, Senhor. Através do cigarro, meu Pai. Esses vícios que estão aí, Senhor, trazendo destruição, doenças, ó Pai. Põe as Tuas mãos, ó Deus. Eu creio. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio no poder do Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Está aí, meus amados, o lindo testemunho do nosso irmão Diácono, Fábio. E Deus abençoe, irmão Fábio, pela disposição de estar aqui com a gente, de gravar esse momento. Amém. A alegria. A alegria é toda minha, presbíduo. A alegria é toda minha, né? E agradeço mais uma vez por poder participar. Amém. Junto com os irmãos, amém? Estamos somente a agradecer ao Senhor, amém? Glória a Deus. Olha, Deus abençoe você que esteve aí do outro lado, nos acompanhando até esse presente momento. Nós vamos encerrando por aqui. Podemos ouvir de novo, irmão Mateus, fechando aí aquele vídeo do irmão Fábio e já encerrar com um daqueles hinos que nós gravamos justamente nesse dia aí da chácara, pode ser? Nós vamos acompanhar também. Procura aí um bem roceiro, assim, pra gente ouvir agora em nome de Jesus, tá bom? Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Na próxima segunda a gente volta com a bênção e a graça do Senhor. Como eu sempre digo, com mais louvores, mais palavra, mais testemunho e mais bênção de Deus pra nossa vida também. Que o Senhor dê a você, a sua casa e a sua família uma semana muito profícua de bênçãos e vitórias na presença do nosso Deus. E nós vamos ficando por aqui e até a próxima oportunidade com a bênção e a graça do Senhor. Vamos encerrar aí com o homem do agro, né? O agro não para. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Ei! Ei! Já, já estão aqui. Já, vem lá, ó. Ei, 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 ei. É fenomenal Deus é fenomenal Relágio da aba do chapéu Os louvores que canto ecoam no céu Com esse meu jeito pacato Com o cheiro do mato Caboclo madudo Pra esse Deus tira o chapéu Pois me amou de uma forma incondicional Deus é fenomenal Aquele que dá semente ao que semeia E pão para comer Também dará e multiplicará a vossa sementeira E aumentará os frutos da vossa justiça Seja um mantenedor desta obra Envie os seus dízimos e ofertas Banco Bradesco Agência 2037 Conta corrente 136.776 Dígito 5 Banco do Brasil Agência 3020 Conta corrente 40.400 Dígito 4 Caixa Econômica Federal Agência 1282 Operação 003 Conta corrente 3173 Dígito 0 Ou Através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29 90 20 21 21 23 23 22 24 28 24 27 24 25 29 28 29 28